E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como copiar o link do WhatsApp. Então, eu vou mostrar como que você consegue criar o seu próprio link do seu WhatsApp e copiar ele para você mandar aonde você quiser, tá? Então, você pode fazer esse procedimento tanto no seu celular quanto no computador também. É só entrar no navegador e você vai escrever o seguinte, wa.me barra inclinada para a direita e vai escrever mais 55. Agora, você vai colocar o seu DDD da sua região. O meu é 31 e o 9. É claro que se for um número de celular, se for número fixo, aí você não precisa pôr 9. E agora, você preenche com o número da pessoa. Por exemplo, 999999999. E aí, basicamente, isso vai fazer com que você consiga abrir uma página do WhatsApp com esse número, ó. E você pode ser redirecionado direto para o aplicativo para conversar com esse número que você colocou aqui, tá? Aí, você clica aqui em iniciar conversa e ele te manda para o aplicativo do WhatsApp no seu celular para conversar com a conversa do... para conversar com a pessoa do número. Então, se você colocar o seu próprio número, ó, você pode copiar aquele wa.me barra mais 5531. E agora, o seu número. Esse é o seu link do WhatsApp. É só copiar com o seu número na frente e mandar onde você quiser que as pessoas vão ser redirecionadas direto para o seu WhatsApp quando entrarem nesse link, tá? Então, é isso, galera. Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.